Então quando a minha mãe recebeu a condeboração, todo mundo falava, nossa mulher recebendo, né? Eu jamais esperava que eu também ia receber, bem depois. Minha mãe já era palestina, né? O operador não dá tão fácil condeboração para uma mulher. Sua mãe recebeu e você também vai receber? Eu falei assim, pois é, né? Ainda mais mulher e duas da mesma família. Eu falei, coincidência, coincidência. O que eu achava muito bonito e interessante, além do verde, a mata, etc, eram moças que iam nos feriados brincar, passear, porque não tinha outras coisas onde ir, penso eu. Então iam para o bosque, onde tinha alguns cipós descendo, pendurados. Quando vinha o vento, balançava, assim, aquelas moças balançando mais ainda. Algumas falavam, mais alto, mais alto. As outras falavam, ai, que medo. Mas nós queríamos também brincar ali. Então essa lembrança, para mim, é muito, assim, saudosa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.